Música Olá, boa tarde. Falamos ao vivo direto do Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio, onde até domingo acontece a 42ª edição da Expo Inter. Nesse momento faz calor por aqui. 26 graus da temperatura, sol forte, temperaturas em elevação, dia muito bonito para passear. E quem visita a feira este ano pode conferir uma novidade nas raças bovinas. É a Ultra Black, uma mistura de angus com zebuíno, que é a aposta de muitos criadores para garantir carne de qualidade e reduzir também os custos de manejo. Veja na reportagem de Lisele Félix. A raça angus é a que mais coloca genética no país para cruzamentos. O projeto da Ultra Black tem origem na Austrália, mas Estados Unidos e Colômbia já possuem rebanhos significativos. Há dois anos, a Associação Brasileira de Angus trabalhava para certificar a raça no país, o que aconteceu em 2018. A composição é de 81% angus e 19% zebuíno. Nós da entidade Associação Brasileira de Angus entendemos que essa carta mais no baralho da pecuária seria muito importante visando principalmente o cruzamento industrial e visando principalmente essa fêmea meio-sangue que é produzida no Brasil Central em uma quantidade absurda e que até então estava meia sem saber muito o que se usar nela. Os primeiros registros da Ultra Black no Brasil foram feitos no ano passado. A raça, na mistura com o zebuíno, é mais rústica, tornando o animal mais resistente. Fisicamente, os animais não se diferenciam tanto do angus. Mas por ter pelagem mais curta, o Ultra Black é menos suscetível ao carrapato, por exemplo, ganhando rentabilidade a campo. Por isso, o mercado para a raça é promissor. Principalmente para o nosso programa de carne, que a composição dessa meio-sangue com o Ultra Black dá um 65, 25, que seria uma composição fabulosa, fantástica para ser criada no Centro-Oeste e uma carne talvez melhor do que a que hoje a gente está colocando dentro do pacote. A Expo Inter é uma das primeiras feiras a receber a Ultra Black. Os 16 animais rústicos são apresentados por três propriedades gaúchas. Está aí, então, a raça Ultra Black. E a TVE segue acompanhando a programação e trazendo as novidades da Expo Inter com entradas ao vivo. Às 10h para 5h da tarde, eu volto, então, com mais informações aqui direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Até lá! Olá, boa tarde! Voltamos ao falar ao vivo direto da Expo Inter, falando aqui em frente à pista do Cavalo Árabe no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Numa terça-feira muito agradável, com tempo bom, temperatura agora na casa dos 25 graus. Um dia bonito que muita gente aproveitou para vir passear aqui na Expo Inter. Muita gente caminhando pelos corredores, inclusive muitas escolas. A gente viu muitos alunos circulando e conhecendo aí um pouquinho da vida no campo. Entre as atrações, claro, os animais estão sempre em destaque. Até porque muitos criadores participam da Expo Inter em busca de bons negócios e também de prêmios. Aliás, muitos se preparam o ano inteiro para isso, né? Afinal de contas, levar uma roseta de grande campeão da Expo Inter, não para qualquer um, é um grande feito. Agora, como será que acontecem os julgamentos desses animais? Foi isso que a repórter Simone Feuches foi conferir. Dá só uma olhada. Os animais são perfilados na pista pelos criadores. O andar, a postura já começam a ser avaliados. O jurado principal e seus auxiliares estão circulando na pista. E depois de alguns minutos, apresentam a avaliação. Primeiro por categorias. Depois, todos os selecionados são reunidos para a escolha do melhor da raça. A gente faz uma avaliação de grupos de contemporâneos dentro das suas respectivas idades. E a gente compara mesmo as características de ordem fenotípica. O que é o fenótipo? É tudo aquilo que a gente vê na parte externa do animal. E que corresponde à parte interna fisiológica do animal. Tem um biotipo dos animais produtores de carne. Tem outro biotipo bem diferente dos animais produtores de leite. E tem aquelas raças também de dupla função. Que tem as duas aptidões e que a gente busca então essas características conjugadas. Alguns desses animais são preparados a vida inteira para as competições. Ou seja, eles nasceram para ser campeões. A comemoração é quase como a de um gol. Afinal, são três cabanhas envolvidas nesta roseta de grande campeão da raça Harry Ford. Uma aposta genética da cabanha Vaca Caí de São Gabriel com a Fazenda da Esperança de Vacaria e a Mãe Rainha de Lages Santa Catarina. E um envolvimento que vai além do negócio. O pessoal, assim, às vezes não sabe. Acho que a gente pega um animal e traz aqui e vende ele por um valor e ganha. Mas não é isso que traz o produtor rural aqui e o vendedor de genética. Não é nada mais do que o amor que a gente tem por esse negócio. Mas os negócios são consequência inerente. A premiação na Expo Inter. Todo criador, né, ele investe na gente pensando no futuro. Na questão da venda de animais adultos. No caso da venda da carne, né. Então todo mundo produz para um fim, que é a carne, né. Nossa carne e nós, a associação que temos a nossa carne certificada aéreo. Então isso também estimula o criador e o produtor a procurar a melhor genética. A investir num animal de melhor qualidade. Porque certamente ele terá um animal de melhor carcaça e carne no final. Que é o que o consumidor hoje quer. Muito legal conhecer aí um pouco de como funcionam esses julgamentos, né. Esse ano são cerca de quase, na verdade, quase 4 mil animais que estão concorrendo nesses julgamentos. Mas nem só de avaliações de animais vive a feira. Tem também uma participação muito importante das cooperativas. Que são um setor muito forte aqui para a economia do estado. Por isso a gente vai conversar agora com o Paulo. Ele que é presidente da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias. Do Rio Grande do Sul. Qual é a participação aqui na Expo Interestiano, Paulo? Boa tarde. Olha, boa tarde a todos. Essa feira, né, ela se caracteriza talvez a maior feira do Brasil, né. E a feira agropecuária. Nós temos a Expo Direto, que é uma grande feira realizada e organizada por uma cooperativa. Mas a participação das cooperativas aqui, ela é muito forte. Por quê? Porque todas as cooperativas do Rio Grande do Sul, elas trabalham essencialmente, né. Com a produção, produção de alimentos. E aqui, então, nós temos muitos encontros. Eu digo sempre que esteio é um encontro entre a cidade e o campo, né. E as cooperativas, elas fazem também essa ligação, porque muitos produtos que nós produzimos, nós vendemos na cidade. Então, todo o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul está aqui participando ativamente dessa grande exposição. Inclusive, na feira, na feira da agricultura familiar, tem uma participação importante aí, as cooperativas. É um setor em que elas são muito fortes. Sem dúvida. Eu acho que a agricultura familiar, ela vem crescendo muito, sua participação na Expo Inter, né. E muitos produtores que estão ali são ligados à cooperativa. representam uma grande representação mesmo do que o nome diz, né, da agricultura familiar. E desempenham esse papel maravilhoso, que é o do produtor, né, de produzir alimento saudável para as pessoas. Aproveitando a vitrine que é a Expo Inter. Sem dúvida. E é uma grande vitrine. Eu acho que tu falava antes dos animais, né. Os animais também, tu tens um reflexo depois da Expo Inter do que aconteceu aqui, os grandes campeões. Isso tudo é considerado na comercialização de animais lá, né. E essa participação, essa vivência de negócios, né, de compra de máquinas, investimento, troca de ideia com o sistema financeiro. Enfim, aqui vira, né, a nossa, vamos dizer, a nossa área de negócios, de negociações e de encontros. Vai encerrar? Bom momento para as cooperativas no Estado? Sem dúvida. Estamos num momento maravilhoso, as cooperativas estão crescendo e eu tenho certeza absoluta que vão crescer mais agora em 2019. Muito obrigada. Entrevista, então, com o Paulo Pires, falando sobre as cooperativas e a participação delas aqui na Expo Inter. Amanhã a gente volta com mais informações e entradas ao vivo, direto do Parque de Exposições Assis Brasil, durante a tarde. A primeira entrada é às 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá. Uma boa tarde. A primeira entrada é às 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá. A primeira entrada é às 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá. A primeira entrada é às 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá. A primeira entrada é à 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá. A primeira entrada é à 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá. A primeira entrada é à 15h para as 2h. Então, não perde, fique ligado e até lá.